Sério, ela tá lá cuidando. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Vamos entrando aí pra gente já achar o seu lugar pra fazer a ginástica. Hoje é quarta-feira, estamos no dia 11 de outubro de 2023. Vai começar mais uma vez uma ginástica, né? Nós vamos fazer de novo aquele esqueminha, porque eu não dei aula na segunda-feira aqui, e quando eu não dou aula na segunda-feira, eu misturo tudo, tá? Quero agradecer aqui a Maria da Vitória. Obrigado, Maria da Vitória da Silva M. Obrigado, dói um real para o canal. Tá? Então vai ser membros superiores e inferiores. Elástico. Vai, Elástico. Deixa eu ver o elástico aí, próximo. Bom dia, menina. Bom dia, Ribeiro de Rosa. Olha, essa daqui, vem cá. Ah, deixa eu ver. O que aconteceu? Ó, tá? Se for o concurso... Olha, gente, hein? Fazer o exame, hein, gente? Olha, se você quer perguntar o que aconteceu, tá louca? Fazer o exame das mamas. Eu vou fazer o exame, gente, ó. Você levanta o bracinho e faz o exame de toque na mama, gente. Tá? Tá de rosa pra mostrar. Deixa eu ver se tá de calcinha. Ah, eu tô de calcinha rosa. Olha, tu tá toda de rosa. Tá tão rosa, bem grande. Obrigado, viu? Gente, outubro rosa é muito importante pra gente. Ó, eu vou ficar bem nesse negocinho aqui. Acho que dá. Dá. Lembrando que quem vai usar o elástico, coloca aí na frente de vocês, tá? Pra não pisar nele. Pra não tropeçar. E quem não tem, viu? Quem não tem, não importa. Não usa. Tá? Dá pra fazer, sim. Mas eu, na realidade, vou só mostrar. Tá só no fundo do elástico, tá? Não, nem tô. Tem dois, tem elástico? Tá. Mas vai chegar ao mesmo. Cortar os meus elásticos. Você quando? Segundo o rapaz, quem? Não tem filho. Tinha, já tem um grande. Eu esqueci, tinha mais um grandão lá em casa. Mas tá valendo. Vai pra fazer tudo. Muito bom. Faz tua perninha. Respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. Mais uma vez aí. Inspirou. Assoprou. Inspirou, seguiu. Alonga lá. Troca o arco. Aê, volta, vai lá atrás. Aqui tá bom. E aí, vai lá na frente. E aí. E aí, vai lá na frente. Vai, puxa a ponta aqui Ela me gosta, né? Vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segura Ae, subiu Segura Bom dia Começou agora? Agora? Segura Segura Botou, puxa Puxou Alonga Solta Um pouco Puxa lá Trocou Lá 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 Estica bem o braço lá atrás Sobe Muito bem Relaxou Fortinho Parabéns Vamos Balançar Vai, vai, isso Isso Balança Achei Vai Respira, sopra Vai, 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 vai Respira, sopra 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 Respira, sopra, sopra, sopra Respira, sopra Respira, sopra, sopra Respira, sopra Respira, sopra Respira, sopra, sopra Respira, sopra, sopra Respira, sopra Respira, sopra, 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 sopra Respira, sopra, sopra É isso É isso aí Voltou pra cima Muito bem Puxou Puxou Já foi eu Puxou 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 Atenção Vai pra trás Puxou 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 Vai Puxou 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai em casa Cinco Vem 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 O braço tem que estar aqui 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 Relaxa, relaxa Passa a perninha O braço tem que estar aqui O braço tem que estar aqui Abre o pezinho Parou Coloca aqui em cima Sobe, sobe Conta a perninha Conta a perninha Pega a perninha Isso Relaxa O braço tem que estar aqui 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 da ponta do pé. Um pequenininho o joelho, né? É. Fica. Um. Será que foi esse som que acabou a bateria? Ah, não, não foi não. Ah, pelo amor. Vai. Vai. Ou acabou a música? Fica aí. Ninguém acabou aqui. Nem a música, nem a bateria. Vai. Não para. Solta. Gente. Mais um pouquinho. Três. Quatro. Solta. Não sei qual foi a pressura aqui. Barriga pressa. Ó. Ó. Abre. Não deixe para ele passar da ponta do pé, tá? Pequenininho. Dois. Cinco. Dois. Pequeninho. Seis. Último. Peço, peço. Parou. Roubou, roubou. P положa. Pisol, vela, chegou. Segura. Seguro. Impressionou. Vai puxar, a batata. Tende a barriga. Adela a trás. Coopela na cintura. Fim, puxão! Fim, puxão! Fim, puxão! Troca de lado! Graça bem! Fim, puxão! Espera! Até esticado, tá? Vai! Fim, puxão! Fim, puxão! Fim, puxão! Fim, puxão! Fim, puxão! Relaxou! Atenção! Vai segurar meu lado! Desceu! Desceu! Subiu! Ação! Respira e vai! Dois! Destinando a frente e pronto! Isso! Pega o movimento! Fim, puxão! 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 Olha lá, volta no trigo bíceps aqui, olha, vai cruzar, cuidado, fica lá, afasta a perna, dobrou, quebra direito, abraço direito, e vai! Vai, volta! Vamos lá. Tudo combinado Não acabou ainda Isso aqui é mentira Troca de perna Aqui Cruzado Isso O pecado dobrou E puxou O que é que está acontecendo? Vai Vai 1, 2, 3, 4 Preparou Elástico aqui Vai Volta Vai Volta Assopra Respira Não pode fazer isso Tá? Desculpa aqui Assopra Assopra Respira Certo? Atenção Vai Olha que febre Não fica pronto Vira Soca Respira Respira Não tem a perna esticadinha Respira 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 Pega lá atrás E não se calcanhar, tá? Estímulo aqui Olha o que significa, ó E aqui Isso É isso Só mais um pouco Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco, respira Sobra, respira Isso é mais um, ó E um Ae, parou Relaxa Solta, solta Do outro lado Posicionou o pio Menino Olha o calcanhar lá atrás Olha a perna de trás Bem dobrada Por aqui Por aqui Aperta o segundo Aqui, ó Aperta Atenção Subiu Mais um Mais um, oito Vai Um Dois Três Quatro Seis Seis Sete Dois Vai, parou Solta Pega a punta e puxa Um Dois 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 Segura o Debaixo Dois 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 Descançou Descançou O que é que nessa pilota A gente tem já O que é que vem do braço É O que não vai Olha o pilota Vem, ó Vem, ó Segura! Segura! Vai! 5, 6 e 7 aero! Segura aqui embaixo! Sobe! E desce embaixo! Não dá tempo! Vamos lá de fazer isso! Aqui é tudo no avião e a gente aterrida aqui embaixo! Vai! Isso, gente! Muito obrigado a vocês que acompanham a gente! Que ajudam, que compartilham, que comentam, que curtem! E principalmente que fazem! Tá acabando, tá acabando! É o coração que a gente tá mexendo aí, tá? Relaxou! Vamos lá! 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 Só isso Fica Vai trabalhar no sujeiro da tocha Fica 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 Viu cada um no seu limite Abraçou Significou Olha o seguinte Não deixa o pé fazer isso Sobe em cima do dedão Vai Parou Parou Estou aqui Abre Desceu Vamos aqui atrás Cuidado no fim Encaixa o quadril e liga Esquerra Esquerra Vai 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 Calma Relaxou Pega o colchão Bebe uma água aí Não bebe muita água não, tá gente? Não, não vai mais não, pode guardar Pode guardar o elástico Gente, hoje é aquela aula misturinha, tá? Adoro fazer misturinha, saladinha de ginástica Muito bom Depois eu vou trazer a Juscelia aqui, gente Final da aula Para ela falar como ela está Se sentindo E como está o estado dela Com as ginásticas que vai fazer o que? Já, Ju? Lu Lu Juscelia Juscelia Juscelia, até onde eu tirei a Juscelia? Juscelia 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 Já tem três meses? Já, já três meses Já Três meses Vocês vão entender o que eu estou querendo que ela fale, tá? Quando eu falo o caso dela Tá Vocês entenderem a necessidade Do que é fazer ginástica E o quanto é importante O exercício físico Vamos de abdômen, interno da coxa Lungando aqui, tá? Deixa aí Deixa de lado Assim Deixa eu ver se eu mudei cá, peraí É Sempre melhor de lado Que vocês vão ver melhor Aqui, ó Vou ficar bem aqui, ó Aqui Vamos começar pela barriga, tá? O básico Só que ainda não Espera um pouquinho Deixa no pescoço Barriga presa A sobra quando sobe Retira a comprensa Vai Um Curtinho Curtinho Lá em cima Fica 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 Tranquilo Lungo e deixa no pescoço Olha lá O meu filho Vai 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 Dois o bocinho Força Eu escuto tudo, né? Aloga Estica a perna É Vai 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 Edu Tem No O O Isso, isso, a soca, a soca Sempre a soca quando fale Tira o máximo de ar da barriga Mantenha mais lá em cima, não engolta a cabeça no chão Fica, 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 fica É isso, é isso, é isso Aê, parou Alonga lá Um Dobra a perna esquerda, sobe a direita Braço direito lá no chão, braço esquerdo aqui em cima Tirou o tronco, vai fazer cruzado E foi Um Mais um pouco agora, sobe Último oito Três, quatro Atenção, descanso, descanso Estica a braça e pé, respira Isso, respira Respira E a soca E respira Braca de ar Tocila, outra pedra Outra Três, dois, e um Três, dois, e um Ui, respira Braço embaixo Sobe aqui, sai costa Quando você quer, vai fechar e abrir Vai, vai, vai Vem da barriga Encosta bem a coluna no chão Aperta o chão Empurra o chão pra baixo, vem Grava o chão Passa, respira, assa, respira Mais um pouquinho Estica a porta do chão Não é a porta do pé não Desce ele não e não Vai Vem da barriga Tá acabando, tá acabando Parou, relaxa, relaxa Balança a perna Balança, balança, balança Isso, vai, relaxa Ainda vem a perna da poxa Subiu Subiu, subiu Bate o pezinho no outro Pelo estiqueta Boa aqui Esse vai pegar minhas virilhas E o perinho Nossa senhora, fiquei com medo Vai Cuidado, vou por aí É sério Isso é perto dos canais vaginais Vai O meu canal vaginal Tá bem apertado hoje Viu Agora ele travou Parou Relaxa Deixa a perna aqui Braço lá em cima E vai Barre 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 Isso Isso É Força E aí, ok Tá vivendo o quê? Tá vivendo o quê? Tá vivendo o quê? Ah, por favor Ah, por favor Calcanhar Braço lá atrás Só pra finalizar um pouquinho de bumbum Fica lá Fica lá Sobe Sobe Só o calcanhar no chão André Com o calcanhar no chão E a burra é lá em cima Vai Lá 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 Bem alto Bem alto Abraça o joelho Um pé no chão O outro aqui em cima Vai subir Ficou Um, dois, três Pé direcionado Deixa o pé estar mole Turo Vai Três Último oito Um, dois, três, quatro, seis Aê, parou, relaxou Puxa a outra pé Subiu Subiu E vai Um Dois Três E o último Eu Fui Vamos relaxar Por favor Peraí que vai atrasar Para acabar o outro Não se deixando atrasar Não se deixando atrasar Não se deixando atrasar Agora Agora Pode ter Desgaste Agora Vamos relaxar Vamos relaxar Relaxa Relaxa Solta tudo Não se deixando atrasar 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 Quatro respirações bem profundas Vai lá Uma De novo De novo Baixa Meu Deus Meu Deus Como que ela entrou aqui Solta Muito bem Puxa o joelho direito Com a mãozinha esquerda Respira Lembrando que não é alongamento É um relaxamento Solta Troca a perninha Inspira Sobra Puxa Não sei o que está O que está acontecendo Pois é Aí volta Qual é o teu problema Bebê Hein, meu amor Vamos só ouvir a música Despassar Puxou os dois joelhos Segurou Respira Respira Assopra, puxa o joelho De novo Puxa Mais duas Puxa E mais uma Puxa Muito bem, mantém aqui Abre os braços Não sei qual é o problema Aí troca Relaxa, olha para o outro lado Joga a terra para o lado Não sei o que está acontecendo hoje Aí volta Estica a perninha lá Puxa a cabeça Puxa a cabeça Segura Segura Muito bom Virou de bruxo Empurra o chão Segura aqui, tá? Pega o bumbum Respira e sopra Deixa eu ver se dá para fazer de novo Respira e sopra Tá parecendo o eu Aí De leve Segura lá Olha lá em cima Olha lá em cima Aê, desceu Braço direito lá na frente Puxa a perna esquerda Encosta o cabanho lá no bumbum Agora aqui vai empurrar Agora aqui vai empurrar Segura Troca de lado Puxa a outra Isso Maravilhoso Empurrou A mão de lá em baixo Subiu, subiu Fica aqui Corta a mão aqui no joelho Respira Respira Sobe o quadril e olha para cima A sobra, puxa tudo Assuprou Mais uma vez Ok Aí Estica a perna lá atrás Botei Botei Troca de lado Muito bom Muito bom Maravilhoso Apóia os dedos lá Apóia o pezinho lá Desce Puxa 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 Aí Tente alongar o peitão Dando aqui do pé Tá Isso Isso Desce a porta inteira Ali no chão Aí Aí Juntou Outro lado Juntou Desceu Ah Eu adoro com a ciência Que alonga o matemático A gente não pega no cabelo Aí vai Segura Deixa esse pé aqui Apóia o ombro No cotovelo do joelho Vai rapidinho o chão Tá Então a gente acaba meio tido Estica o joelho Tá Alô Deixa eu pesar um pouco Joga os ombros No cotovelo Arrepita o bucum Respira Assopra De novo Assopra Empurrou até o meio Parou Olha pra cima Respira Assopra Subiu Subiu Pura lá em cima Pede o bucum Respira Assopra Desce o braço E vai lá mais próximo Aí Subiu Voltou Subiu Voltou Mais uma Pira Assopra De novo Fechou Relaxa Relaxa Olha pra frente Deixa os braços baterem Ativar os rins Esse daqui Pra quem tem perda dos rins Quando der essa batidinha A probabilidade de soltar é bem grande Relaxa Sopra Respira Subiu Aí Respirou Pronto 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 De novo Mais duas Segurou Namastê Muito bom Mão ganhada Isso aí Ó Pega Gente Vou deixar ela falar Por que você me procurou Me conta Eu tive um câncer Em 2016 Câncer de mama E aí Esse autocuidado É muito importante Porque eu vim descobrir Me apalpando Foi um carocinho Minúsculo Mostra o apalpado É só assim Você coloca E aí você vai Sentindo toda a mama E nesse E nesse É o palpar Foi bem aqui Carocinho Hoje não tem mais Hoje não tem mais Eu já retirei Então foi bem aqui Bem pequenininho Bem Minúsculo mesmo Só que quando você faz a biópsia Ele vê exatamente o tamanho E os anos que já estavam Então eles estavam em dois anos já É Eles estavam já em dois anos já E nisso eu tive Fiz a reconstrução Retirei toda a mama Retirei todo o tumor Tinha debaixo dos braços também Então a importância de sentir Eu estava com 14 nódulos Debaixo dos braços As axilas Então dá para sentir Vocês estão vendo Como ela está fazendo Por que eu trouxe ela Porque ela é minha referência E ela fez o autoexame dela E ela descobriu E foi atrás Por isso eu trouxe ela Sim E só descobre com Outra A mama Fazer a mamografia E a ultrassom da mama Tem que fazer os dois Para descobrir Realmente Então não sente dor Esse caroço fica lá Você não sente nada Nada, nada, nada Você só descobre mesmo Com o autoexame E agora Fazendo exercício Quais as diferenças Você já sentiu Então Aí depois de Desde 2016 Eu nunca fiz exercício Mas sempre Com a médica Vai fazer Uma caminhada Escutando o Mário Aqui na minha janela Que eu moro ali em frente Escutando Eu falei Eu vou lá Ver se eu consigo Um pouquinho E nisso Eu estou 3 meses Fazendo o meu máximo E o meu melhor E gente Se vocês procurarem Das aulas de 3 meses atrás E ver as movimentações Dela Estava bem limitada Agora Então pode vir Pode fazer Faça devagarzinho Dentro do seu limite Dentro do seu limite O Mário vai entender Dentro do limite Qualquer professor Vai entender Dentro do limite Infelizmente nem todos É o da praça Porque é o seguinte Muito cuidado Com aquele professor Que faz Vai Não faça isso Com você Não faça É errado Trava Machuca Incomoda Os remédios são fortes Então os ossinhos Ficam um pouco mais fracos Então assim É uma renovação celular Amor Que vai fazer E olha Por que Porque eu trouxe Porque ela está em tratamento Está fazendo as melhorias E cada vez Que toma o tratamento Morre todas as células Boas e ruins Só que se você estiver Fazendo exercício Nasce células Vitaminadas Hoje eu estou Hoje eu estou Renovada Com essa ginástica Não sinto dores Nas juntas É muito raro Eu sentir Então é isso Gente Ginástica É vida E existe vida Apostância Obrigada a você Meu amor É isso Nós Temos que fazer isso Um beijo Para você Que está em tratamento Que está preocupada Preocupado Vai fazer exercício E em breve Vou começar exercício Com outra pessoa Que está em tratamento Ah outra coisa Ora para o Nobis Come ora para o Nobis A minha está brotando Está brotando Come também Porque está É o seguinte É o seguinte Seu Mário Sérgio Que todo mundo já conhece Está com câncer sério No estômago E estava tomando Bolsas e bolsas E bolsas de sangue Que o sangue dele Não estava estável Cheguei na casa Trabalho com ele Há 12 anos Falei aqui Seu Mário Bora comer Mato Ele falou Vai comer esse negócio Aqui Ora para o Nobis Faz bem Tem 15 dias Que ele está comendo Foi no médico Fazer o exame de plaqueta O que o senhor está tomando Estou comendo Ora para o Nobis Já melhorou Não vai precisar Tomar mais bolsa de sangue Ora para o Nobis É que nem mato E você tem que comer 3 ou 4 folhinhas por dia Quem está em tratamento Quem está com problema de sangue Quem está com leucemia Enfim Problema de sangue Ora para o Nobis Problema de articulação Ora para o Nobis Dores musculares Ora para o Nobis Tudo bem? Pedro Eu estou mastigando a folha de amora Folha de amora Estou mastigando a folhinha de amora Bora para o Nobis Porque ainda está no balde E ainda brotando Tem que ser com fio na vela Mas volta rápido O negócio pega que nem mato Aqui na primavera Lá na praça da primavera Tem uma plantação Para aprovar Para não fazer Agora Fátima está com corpão Com mim Esse tempo quiser Esse dia não vai vir para dar coluna Estou vindo Estou vindo Estou vindo Estou vindo Estou vindo Estou vindo Estou falando Está com corpão Está gostosa A covenha é gostosa A covenha é gostosa Hoje de manhã também Limão com açafrão Com açafrão anti-inflamatório E depois comer Fico de melancia Com genginho Já dá brinco Sabe no som vazio Vai seis de bem da manhã Comer seis de meia de água Com genginho E comer uma folha de A tua mãe me lembrou muito Com a hora para o Nobis Dona Sebastiana Todo mundo está perguntando Dona Sebastiana está fazendo ginástica Próxima da casa dela Porque aqui ficou muito distante A gente ficou preocupado Com a ida e com a vinda dela Por isso que ela não está fazendo aqui Mas ela está se exercitando Viu gente Vida natural e ginástica É o que basta O resto só estressa E não tem pressa Tchau gente Bom dia Até a próxima E você aí Muito obrigado Curte, compartilha, comenta Ajuda aqui no canal Tchau meu amor Compra seu Cinedrol aqui Nesse link daqui Tá Para você melhorar mais ainda A sua saúde Tchau, tchau Olha uma hora de ginástica Tá doido